A cabeça é linda, você não pode ir na minha parte. Eu vou fazer um videozinho aqui. Por cima, Bernabe dá oi. Eu também acho que pode ser pra mim, não é? Não sei. É que isso é tudo que faz parte da pousada. É que estranha, não é? É uma pousada, eles não... É pra eles ou alguma coisa assim, não é? É... É...